Saudações automotivas senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo com a nossa belezinha aqui, a nossa Nissan Frontier LE 4x4, aonde ela deve estar? Estamos aonde? Na Fazenda do Engenho, especificamente no Café na Trilha, onde nós viemos aqui colocar ela no barro, pra gente devolver ela bem suja e ver se dá pra fazer e se divertir com uma picape numa trilha de verdade. Pra isso eu vou chamar o Zé aqui, meu amigo. Zé, por favor, vem pra cá. O senhor tá bom? Olá Maurício, como é que tá? Você tá bom? Olá galera, tudo bem? Zé, explica um pouquinho aí, nós estamos aqui na Fazenda do Engenho, né? Lá dentro da Fazenda. Fazenda Engenho. Fazenda Engenho, Engenho, desculpa. Nós vamos colocar aqui embaixo pra galera seguir aqui, Instagram, tudo direitinho. Maravilha. Nós vamos colocar contato pra galera que quiser vir aqui botar o pé no barro, né? Poxa, se quiser um pouquinho de aventura, é aqui. E conta pra gente, a trilha ela tem, eu já vim aqui, eu não vou contar pro pessoal, mas ela tem o modo criança e tem o modo adulto, né? É, a trilha ela é um pouco bem democrática, né? Ela tem caminhos que podem ser, circuitos que podem ser mais leves, circuitos que encrencas que se você quiser entrar na encrenca, você tem essa opção de entrar na encrenca. É bem técnica, tá? Ela serve pra carros originais até o carro bem equipado, tá? Então é uma trilha bem democrática. Ela é de leve a moderada, tem uma atitude entre 800 e 900 metros. É bastante, né? É, bem bacana. E são 12 quilômetros com muita natureza, com muita coisa bacana. Você passa dentro de mata, você passa montanhas. Um Belvedere muito lindo pra Varginha, que é um vale muito bonito. Então, aqui a gente, a fazenda, ela tem essa vocação por estar em um lugar bem bonito, na Serra da Mantiqueira. E, então, aberta aqui, a gente tá inaugurando agora na Semana Santa, a parte de restaurante, a parte de coisa, então, é, parte de café. Então, pra quem quiser vir caminhar na trilha, quiser cavalo, quiser vir de off-road, ou mesmo ver passarinhos lá. A pede, se é passear, ver a natureza, que é muito bonito lá dentro. É muito bacana. E, Zé, nós, com essa aqui, dá pra se meter na encrenquinha? Lógico, lógico, esse carro é um espetáculo. Então, dá pra brincar, dá pra brincar. É aquela coisa, né? Ela tem a limitação dela, porque ela não tá com pneu, ela não tá com a suspensão. Então, você consegue fazer bastante coisa com ela, né? Não dá pra entrar em umas coisas mais complicadas, porque falta o pneu, falta a altura. Mas vai dar pra se divertir. Ah, dá pra se divertir. Inclusive, porque choveu, né, Zé? Ah, eu creio que é grande, né? Quando chove, a terra seca é uma coisa, quando tá molhado, a trilha vira outra, né? Mas dá pra brincar bastante, dá pra... O nosso intuito é esse, é ter uma trilha que seja... Que o cara possa vir com a família, que a galera possa vir com a família, que não tem risco de capotamento, ela foi toda pensada pra não ter risco de capotar. Então, é uma coisa super simples, uma trilha simples pra amadores, não é nada profissional aqui de... Ah, ser uma coisa ultra radical. Não, não é só uma coisa simples. É uma coisa pra você testar, brincar e se divertir. Isso. Certo, então, já que é pra amadores, Zé, estamos aqui com o Vitão que tá filmando, vocês vão conhecer mais da trilha agora, com eu, o Zé e o Vitão. Bora, Zé? Bora. Fechou? Bom, senhoras e senhores, vamos adentrar na Fazenda Engenho aqui, eu, o Vitão, o Zé... Ô, Zé, você é o... Você é o... Como é o nome? Juquinha? Ou não? Não, o Zéquinha é o Vitão. O Zéquinha é o Vitão. O Zéquinha é o nome dado ao ajudante do chipeiro. Que abre porteira, que entra na lama pra botar o guincho. Esse é o viu, o Zéquinha. Ô, Vitão, então você... Recebeu uma nova função. É, o Zé é o Zé nosso navegador, na verdade, porque se o Zé falar que vai sair pra fazer um xixi ali, ele tá morto aqui. A gente tá ferrado. A gente tá entrando aqui, galera, na entradinha aqui da Fazenda. Aliás, Fazenda que já sediou alguns eventos muito... Muito legais de... Duas rodas, inclusive. Duas rodas e quatro rodas aí. Mas a gente tá aqui no... Isso aqui não é a trilha, tá? Isso aqui é só a entradinha da brincadeira ainda. E aí, quando a gente entrar na trilha, a gente vai fazer um monte de imagens legal pra vocês. Bom, senhoras e senhores, aqui na frente tem a placa trilha. Quer dizer que tá aqui, pra lá, o bicho pega. Zé, você tava me falando que a gente tem que pôr o carro na reduzida, né? É, quanto mais reduzido o carro trabalhar, menos impacto é passar pelos solavancos devagar, com moderação, não vai judiar tanto do equipamento. Então, vamos lá. Pode pôr já? Pode colocar reduzido. Então, ó, pela primeira vez... Quatro por quatro ligado. Reduzida. Aqui na fronteira tem que colocar no neutro. Aí tem o push aqui. e a gente liga o 4LO aqui. Low. Low. Vamos lá. Aí, coloca no drive. Ah, olha. A bicha já mudou completamente. Vocês não têm noção no pé aqui, o que você sente a mais de força, cara. Zé, se eu tiver fazendo alguma coisa errada, você me fala, Zé. Não, não, tá perfeito. Você me fala. Ela fica bem reduzida. Você pode entrar nesse lugar aqui, tentar um pouquinho mais, ela vai subir devagar, né? As marchas, né? Aham. Mas você anda bem devagar, bem reduzido. Mas a ideia da tria também... Além de você andar devagar, pra você ir podendo ver o que você tá fazendo, eu acho que a ideia é contemplar, cara. Porque nós vamos fazer umas imagens externas, vocês não têm noção o que é lindo aqui que nós estamos. E fora isso, na trilha, né? Há buracos, há erosões. Então, aqui à direita, à direita. Aqui à direita, Zé? O Zé já mandou virar no meio do precipício aqui, meu. Ô, Zé. Mas tem que dar uma resinha aqui, né? É, dá uma resinha. Volta ali. Cara, ela fica muito forte. Ela fica travadona, você vai soltar a era, ela reduz, sabe? Ela vai segurando, sabe? Aqui ainda dá pra virar tudo? Tá, tá. Agora você desvia dos buracos, né? Trilha não é asfalto, né? Ô, Zé, pergunta. Aqui a gente usa assistente de descida, não precisa, né? Pode usar, sim. Pode usar? Vamos testar? Pode testar, por favor. Liguei aqui o assistente de descida. Muito bom. Cara, é... Segurou mais ainda? Nossa, não. Soltei o pé do freio, ó. Ela tá descendo a mãe do gato. Olha lá, e aparece ali na frente, né? A filmagem no vídeo. Aparece aqui, ó. Que a gente tá no assistente... Aqui, ali aparece o assistente. Ah, que legal. Olha só, não sabia. Cara, é que de novo a GoPro, ela é um pouco infeliz, porque eu não sei se dá pra vocês entenderem o nosso declínio aqui que nós estamos. É, eu acho que não dá pra perceber tanto o ângulo de declínio que a gente tem aqui. Mas é grande. E vai ficar maior ainda. E ela samba pra caramba. Ah, olha esse buraco na frente. Ô, Zé, aqui eu coloco a roda pra lá, né? Isso, foge do facão. Foge do facão, né? O facão, pra quem não sabe, gente, é o buraco no meio da trilha. Aquele que bate debaixo do carro é o facão. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o freio, tá, gente? Não é que a gente tá raspando o carro. Não sei se eu não tá captando o áudio. Esse barulho é quando você liga isso daqui, ele vai travando as rodas, né, Zé? Esse assistente de coisas. Aí agora aqui a gente já podemos desligar. Aí, pô, decida um, feita com sucesso, Zé. A gente vai passar agora numa floresta. Essa floresta era uma regeneração há praticamente 40 anos. Desculpa, ignorância, o que é regeneração? Florestamento, né? É, natural. Ele reflorestou naturalmente. Ah, tá. Você deixou a natureza trabalhar. Isso, aqui tem aproximadamente 40 anos. Aqui era um antigo cafezal. Então a gente tá usando a estrada que usava pra escoar o café como trilha agora. Então a gente vai passar por dentro dessa mata que toda ela tem mais ou menos uns 40 anos. Cara, que legal que não só a trilha que você sente a emoção, tem história. Olha que animal. Caraca, mano, estamos no meio de um mato, mas muito no meio de um mato. Senhoras e senhores, olha lá. O Zéquinha tá indo lá tirar o galho pra gente. Pra gente não passar ali e estragar o carro. Vamos, Betão. O Zé tá lá dentro só dando risada só, dos dois bananas. Eu falei na hora que me ofereceu, você quer vir na frente? Não, na frente vai o Zéquinha. Cara, pra quem não tá no volante, é como se a gente estivesse andando em cima de um... Tá tudo bem? Ah, tô falando? Cara, é como se eu estivesse andando em um achocolatado o tempo inteiro. Olha, tá muito, 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 muito barro, velho. O Zé que abriu essa aqui, ó. O Zéquinha não fez nada, meu. Ah, eu ensinei o Zéquinha, como uma porteira pesada, uma cancela pesada, tem que fazer. Tem que abraçar o topo e puxar, entendeu? Com essa mão delicada. Nunca pegou a mão enxada. Já era, Zé, já era. Ó, Betão. Estamos aqui passando debaixo desse cara aqui, ó. E, ó, nós já passamos pela natureza aqui, ó. Aqui tem bastante flocos de natureza. Nós vamos passar aqui pra deixar o pessoal fechar a porteira. E vou botar a câmera lá fora. E vou botar a câmera lá fora. E vou botar a câmera lá fora. Senhoras e senhores, estamos aí dando uma volta pela trilha. Passamos ali do lado dos boizinhos. Temos aqui o Zé agora e o Vitão no volante. O Vitão vai descer essa área aqui que tem uma erosão. Só pra explicar pra vocês. Aqui, ó, tem umas áreas que só o 6x6 desce. Ali também, ó. Mas eu vou tentar filmar um pouquinho lá de baixo. pra vocês entenderem o ângulo que tem aqui, cara. Que não é muito pequeno, não. Senhoras e senhores, Vitão no volante agora. O Zé na frente, eu deixei ele ali pra ele... O Zéquinha, Zé. O Zéquinha, Zé. O Zé, Zéquinha. E o Zé Maurício aqui atrás. Vambora. Vitão, você faz com o Zé mandando. Vitão, agora você vai fazer a mesma coisa. Vai fugir um pouco do facão ao buraco. Você vai pra lá. Deixa eu tirar a cerca. Deixa eu tirar a cerca. Calma aí. Agora o Zéquinha foi lá fora. Agora o Zéquinha é truco. O Zé desceu do carro. Deixou só o Vitão. E ele tá lá fora instruindo o Vitão. Eu não sei se eu fico preocupado ou se eu fico tranquilo agora. O Vitão tá no volante. A gente tá numa descidinha aqui. De novo, acho que a GoPro não pega, cara. Mas é uma descidinha cabeluda aqui, cara. Que é mais uma... Dançou. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Paz do céu. Olha o Zé lá. Olha o Zé lá. Cara, vocês não tem noção do que o negócio tá tombando aqui. Tô deixando a câmera até no... Aê, velho. Dinante reto, reto, Vitão. Reto, reto, reto. Aê, aê. Aê, Vitão. Pera aí, agora você vai só onde o Zé manda, velho. Porque tem um lugar aí que a gente não pode ir. Pera aí, Vitão. Aê, Vitão. Ré, ré. Abre o vidro, querido. Olha, é pra meter o pé, rapaz. É, mano, você tem que vir embalado, senão ela para. Vem pra ré de novo. Ré. Olha a situação. Eu deixei o carro com o Vitão um minuto. Um minuto. Tá, vai não, Zé. Eu deixei o carro com o Vitão um minuto. Olha o negócio ali. Um minuto. Um minuto. É, um minuto só. E aí é o que ele fez, ó. Né, Zé? É. Um minuto. Um minuto com o Vitão ou a merda que ele fez, ó. Um. Os caras vêm pra trilha só pra tênis. A merda que eu fiz. Olha só. Amei. Tudo cheio de barra. Tudo, tudo, tudo cheio de barra. Até a Ximbica veio ver o que aconteceu, hein, Ximbica? Tudo bom, Ximbica? Você tá boa? Muito boa. O cachorro é bom na trilha. Vamos lá. Os caras tão ali que nós vamos puxar a fronteira. O Vitão, ó, tá louco. Desculpa do Vitão. Desculpa do Vitão. O Vitão, ó, tá louco. Já entrou. Já entrou. Como eu falei, a trilha, a trilha, a trilha, quando vai se fazer trilha, primeiro nunca se faz sozinho, né? Você sempre tem que vir com mais um. E alguns, alguns acessórios são necessários. Um trator. É, ó, a gente pergunta o trator porque a gente não tem guincho. Se a gente tivesse um guincho, a gente sairia normalmente. Faz parte do jogo. Até se o cara, o cara que tem uma dessa aqui quiser colocar aquele guincho na frente, ele pode amarrar tipo uma árvore, né? Isso. E puxar, né? Pra onde que eu vou aqui, Zé? Vai, é. Pra esquerda aqui? Isso. Então é esse que é o X da coisa. Não, peraí, nós atolamos? Não. O Vitão atolou. É, o Vitão, ele é virgem, né? Eu queria deixar claro. Ele falou pra mim. Ele falou pra mim que era a primeira vez. Vitão tá perdoado, Vitão. Deu pra perceber. Tá perdoado. Tá perdoado. Ô, Zé, deu pra perceber, né? Que foi a primeira vez que ele pegou. Foi, foi, foi. Estamos fazendo a trilha aqui. Diz, Vitão, eu queria que você falasse um pouco do que que você achou, velho. Foi a primeira vez que você dirigiu no meio do... Dá uma atolada. Acontece, ainda mais na primeira vez, né? Deixando de ser virgem, como falou o Zé. Porque falei, não, acho que eu vou travar no primeiro facão aqui. E onde eu achei que não ia foi. É, não, de fato ali o atoleiro foi pão. Aí atolou legal e o trator LS cuidou de... Sobe aqui, Zé? Vamos lá. E o Zé também. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui, agora é hora. Embala, foge dos buracos, segura aí. Segura aí, Vitão. Segura aí, vai no meio do facão, Isa. Bora, foge dos buracos. Boa, o que que é isso aí, Caio? Um passarinho que cagou. Você me tá na na conta. Cara, que cagadinha é essa aí? Cara, essa aqui... Que voou dela mesmo. Cai pra sua direita agora. Direita, Zé? Não tem nada pra direita, Zé. Pode entrar na direita aí. Aqui, né? Se o Zé falou, é porque é pra ir. É pra ir. É isso aí. O Zé falou pra eu vlogar aqui que eu não enxergo nada, velho. Ele sabe que eu gosto mais da subida do que da descida. Sério? Eu vou avisar pra vocês uma coisa. Vocês estão tomando a picadinha do off-road. Eu já tomei o Vitão, é que nunca tinha tomado. Você vai ver só. Na hora que você for trocar de carro, vou pegar um 4x4 pra levar a família pra conhecer os matinhos. E aí vai. Pra atolar lá, encher o saco do Zé. É, aí começa. Zé, tem um negócio legal que você me contou outro dia, que eu queria falar pra galera, que tem um buracão, Zé. Posso passar aqui de boa? Você tenta fugir do buraco. Sempre tenta não fazer isso que você fez. O buraco passar por baixo do seu carro, não a roda dentro do buraco. Dentro do buraco, certo. E você que tava contando que outro dia vocês fizeram, e vocês fizeram? Vocês fazem uns churrascos também? Ah, tem o Churrastrilha. É muito legal. Churrastrilha. Muito bom, você não... Zé, aqui é melhor eu abrir, né? Abre, abre e fecha, porque tem uma valetona aqui. É que tem uma valeta legal. Vai voltar um pouquinho. Não sei como é que tá esse lado. Tentei evitar esse buraco. Vou deixar ela cair com calma. Ah, foi bom, vai, Zé. Foi bom. Foi bom, pô. Agora o desafio tá aí. Vai bem reduzidinho, que essa desidinha aqui é aquela que eu te falei aqui ontem, né? Essa aqui, Zé? É, deixa eu ver. Ô, Zé, essa aqui tem certeza que essa aqui é essa? Você põe em primeira reduzida. Não, tá na primeira reduzida. Isso, agora vai. Vagazinho. Mas pena, você acha que liga o negocinho aqui? É, põe, 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 põe. O assistente de descida é muito bom. Além do Zequinha, tem um assistente. É, assistente do japonês, né? Meio japonês, meio argentino. Meio francês também, né? Porque ela é da Renault. Que francês? A Nissan é da Renault. Ah, tá, mas quem manda é japonês, pô. Agora já posso desligar, né, Zé? Pode desligar. Nesse caso... Essa era a pior descida? Não, essa aí, a volta dela que é meio complicadinha é essa subida, né? Mas... Posso vir pra direita aqui ou tem um buracão, Zé? Agora tudo tem buraco. Você tem que fugir, tem que fugir. Não, eu não tô enxergando aqui, ó. Ó, você pode sempre fugir do buraco. Você passa aí, entra o buraco, sempre fugindo, sabe? Não cai dentro do buraco. Vitão, você sabe quem vai tirar aquele negócio dali, né? Qual o negócio dali? Isso aqui, ó. O senhor se vira ali. É só você ligar, filho. Não, vai fazer uma meleca. Não vai, não. Você tá com medo de uma macaquinha dessa aí, ó. Cocôzinho. Só ligar a água aí, ela vai embora. Olha, pessoal, uma informação que é legal aqui. A gente tá passando agora no meio de um corredor ecológico, tá? Eu vou mostrar pra você. Deixa ele passar aqui pra nascer. Tem um facão grande aqui. Tem um facão grande. Você tem que fugir do facão aí. Vai por cima do facão. Não vai, não vai. Não vai. E agora? Não vai. Vai, 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 vai. Por cima aí, tá indo. Aí, aí. Cara, que tá muito, muito escorregadinho. É, eu falei pra você. Então, isso aqui é um corredor ecológico. É uma ligação entre a mata que fica em cima do morro, até lá embaixo na estrada. Lá embaixo onde passa o rio. Ó, e o que é bonito, né, esse pedaço aqui, ó. Muito bonito. Posso ir na boa aqui, Zé? Pode, pode. Acelera pra você subir aí. Acelera pra você subir aí. Sem pneu, você tem que dar a giro. Moia do gato, cara. Ó, você vai entrar toda a sua direita aqui, antes dessa placa. Você tem que subir aí. Aqui, Zé? Sobe aí, sobe à direita aí. Tem certeza que isso aqui sobe aqui, Zé? Vai, mas acelera, né? Acelera! Aê! Não tem medo de acelerar, não. Onde que eu vou agora, Zé? Aí, isso, à esquerda aí. Já está. Aí, não tem que voltar por aqui? Ou não tem caminho? Tem um caminho aqui? Não, a gente volta por aqui. Não tem medo, não. Não, medo não. Tô perguntando, né, porque tem que preparar psicologicamente a volta. O bichinho já te mordeu, já, cara. Vai tentar. Não, é legal pra casa. Já comprou já um 4x4. Isso aqui é legal pra cara. Já veio brincar. Aí, daí só vai... Daqui só pior. Aí o sonho vai começar. Ah, vamos morrer. Ah, vamos botar um pneuzinho. Ah, vamos botar um guincho. Aí vai. Pai, eu falo uma coisa pras esposas dos jipeiros que vêm aqui, mas não se preocuparem, porque o cara que tem um carro 4x4... Ele não tem dinheiro pra gastar com mais nada. Ele não tem dinheiro pra gastar com mais nada, nem com farra de barra. A farra é tomar uma cervejinha quando não vai guiar, aqui no churrasquinho, volta pra casa morto. Zé, no preço das peças o cara vai comprar água só. Continua? Continua, rapaz. Eu mato, se eu não criar. Tá filmando o mato, hein? Tá. Mas, gente, é o seguinte, é da época de chuva, e a gente tá com o trator, com a nossa roçadeira, que está na oficina, por falta de peça. Então, toda vez, toda quando cresce o mato, existe uma manutenção. Que lá vai ser feita, acho que pra... Deve ficar pronto em breve. Olha, esse tem que ser aqui, esse tem que ser aqui. Ah, né? Tá só no vidro, pelo menos. O vidro não mista. Quando você vier com o off-road, você tem que carregar a ferramenta, né? Carregar facão, você tem que ter o guincho. Porque se cair uma árvore no caminho... Tá certo aqui, né? Tá certo. Vai pela sua direita aqui. Aqui é duas mãos. Ah, o Zé fez uma estrada aqui, ó. Aqui são duas mãos. Aqui ele é o corredor ecológico. Não, o corredor ecológico, depois vocês vão filmar ele, onde a gente passou, que ele desce, a gente mostra lá no Belvedere, a gente mostra o que é um corredor ecológico. Ah, tá. Então, se todo o estado tivesse com a sua mata ciliar pronta e os corredores ecológicos, os animais da mata atlântica, de tudo, ele poderia andar pelo interior todo. Se acontece muito, é que o cara acontece que a gente vai ver aí no meu vizinho. Senhoras e senhores, estamos aqui no ponto mais alto da trilha Acessível, tá? Não é o ponto mais alto aqui da Fazenda Engenho. Tem aqui atrás de mim um morrão grandão aqui, mas que a trilha não chega até lá. Mas a gente tá aqui em cima, nossa Frontier nos trouxe em perfeita segurança. Ela tá aqui do lado, já vou mostrar pra vocês. Mas eu queria mostrar antes o visual que tem aqui, senhoras e senhores. Olha o espetáculo à parte que é isso aqui, senhoras e senhores. É muito bonito. É um lugar super gostoso pra você vir com a família, pra você parar, fazer um piquenique, fazer um churrasco na trilha, como o Zé falou. E tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, a gente percorreu, é a trilha, tá vendo? E aí, tá aquela torre ali de eletricidade e nós passamos embaixo dela. Pegou na câmera, provavelmente. Muito, muito bonito. E aqui temos Vitão, com os pés pouco sujos, tá? Quem que tá sujo? O Zé. Quem? O Zé tá sujo. Eu, já era esse sapato aqui, é PT? É, sapatênis, né? O cara vende sapatênis pra trilha, é demais, né? É fogo. Parece que ele ia fazer matéria no shopping, mas... Foi, é. Eu escolhi o calçado erradíssimo. Mas, senhoras e senhores, a nossa fronteira atolou uma vez, que o seu Vitão foi passar lá no charco, ela passou muito bem pela área do laguinho lá, que tem, certo? Nos trouxe até aqui em cima, em segurança. Como eu disse, a trilha aqui, ela tem vários e vários e vários níveis. A gente fez um nível mais simples, a picape. Mas deu pra ver que se você quiser se divertir com um carro desse, né, Vitão? Quiser se divertir com um carro desse, dá pra você se divertir. Tem muita emoção embutida. Tem muita emoção embutida, tem trabalho, tem emoção e tem conforto. O carro chegou aqui, muito bem, senhoras e senhores. E agora, nós vamos lá pra dentro, nós vamos começar a volta. Porra! Senhoras e senhores, ali é a entrada da trilha. Saímos vivos e inteiros com a Frontier, certo? Mostrar aqui pra vocês um pouquinho como é que ficou. E nós usamos todos os recursos que ela tinha e um pouco mais, né, Zé? Opa! Bom, Zé, muito obrigado de novo. Fechamos aqui com... Ah, vai. Não foi ruim. Olha, deu pra brincar bastante, pessoal, como eu falei. A trilha, ela permite acesso a qualquer tipo de carro 4x4. Dá pra brincar, dá pra se divertir. Muito emocionante, adrenalina. Muito emocionante, adrenalina. Uma descida ali que o Zé falou, vai aqui. Eu falei, Zé, não tem nada aqui, Zé. Ah, a gente tem um pouquinho de tudo, atolamos. 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 Vou cortar a pesquisa, mas vou falar aqui. É, alguém atolou ali que tá atrás da câmera. Não, hoje ele bateu o recorde. Hoje ele bateu o recorde. Atolou, pisou no... No negócio da vaca ali. Não dá no coisa da vaca. O carro não tá parecendo um carro de fazendeiro mesmo. De verdade, viu? Zé, só pra gente fechar. Nós usamos reduzida, usamos 4x4 e usamos assistente de descida, galera. Foi muito útil. Foi muito útil pra caramba. Eu gostei. Carrão. Olha. Carrão bom, hein? Certo, dona Nissan? Comforto. Pode me dar... Pode emprestar a nova pra gente trazer aqui também. Com certeza. Vai sair a nova, né? Com certeza. Foi um... Senhoras e senhores, tá aqui embaixo, ó, Contato da Fazenda Engenho. Pra você falar aqui com o nosso amigo Zé, vem fazer uma trilha, fazer um churrasco lá dentro, ou conhecer toda a área de eventos que ele tem. É muita coisa legal. Entra aqui, conhece, segue eles lá nas redes sociais, certo? Se você gostou dessa camiseta aqui e a que o Vitão estava usando lá no nosso vídeo, você aqui no nosso vídeo, na verdade, você entra em www.almaautomotiva.com.br e clica em loja e você pode ficar bonito na fita automotiva, vai ter camiseta de off-road de 4x4. Eu vou mandar uma pra você, Zé. Eu vou mandar uma pra você. Senhoras e senhores, se inscrevam no canal, vê se tá inscrito, ativa o sininho das notificações, aquele abraço. Agora eu, Zé, nós vamos almoçar e o Vitão, ele vai resolver a vida dele porque ele ferrou negócio todo. E aí, Vitão, gostou? Muito. E você? Você saiu com o pé limpo, né? Bem limpinho. Bem limpinho, não. Tá limpo mesmo, porque quando atolou eu que fiquei lá, né? Mas eu trouxe um calçado específico, ao contrário de certas pessoas aí. Enquanto você tava atolado, quem tava lá no meio do bairro era eu e o Zé, né, coitado do Zé? Foi tomar banho, mas não conseguiu nem almoçar. Amigo é pra isso. É. Fala, viu? Curtiu? Demais, sensacional. Maravilhoso, velho. Isso aqui é muito, muito bom. Vê se você limpa o seu pé aí, viu? Tá meio sujo, tá meio verde o seu pé. É isso aí, é. Mas por que será? Deve ter pisado. Você sentiu algum cheiro? Você pisou na grama. Você sentiu um cheiro de fazer aí, né? É, a grama é verde, né? Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, como diria Maurício, senhoras e senhores. Você sabe que o nosso amigo anterior, ele falou que eu tô falando muito de senhoras e senhores, né? Ah, virou jornal. Ele falou que, meu, mas eu tô falando demais. Ele falou que eu tenho que reduzir, que ele viu um vídeo que eu não sei quantos senhores e senhores por minuto. É, pois é, senhoras e senhores, você tem que reduzir isso mesmo. Mas ali, falando em reduzida, a gente usou ela por um bom tempo. Por um bom tempo. Aqui na fronteira. E foi do caralho. É isso aí, Vitor. Foi picado. O Vitor foi picado pelo bicho do Off-Road. É, achei do caralho. Espero que nas próximas vezes não atolasse tanto. Não, é uma só. É uma só que você atolou e depois a gente... Se atolou na próxima, vamos lá falar. Ai, Deus. Corta aí, vai. Corta que é muita besteira. Corta aí, vai.